Nem o olhar mais aguçado poderia prever uma tarde como essa. O Grêmio não se abalou com o gol anulado pelo árbitro. E Rodrigo Fabio, de longe, abriu o placar. Anderson Lima cobrou a falta e... festa de novo. De novo, graças a Fabio, o goleador generoso. Aproveitar e mandar um abraço pro meu primo que pediu um gol contra o Corinthians. Aí ele tá com a camisa do Grêmio no meio de um monte de corintianos. Uma pausa pra alegria, uma falta violenta e uma discussão. Resultado, Adriano Chuva e Fabio Luciano na rua. Não, o Corinthians não é nada daquilo que Parreira queria. Em compensação, Fabio é tudo que o Grêmio sempre desejou. Um artilheiro abusado ao marcar o terceiro gol dele e do Grêmio. Tive a felicidade de botar no meio das pernas do Vampeta, né? E conclui bem também. Havia tempo ainda pra Rodrigo Mendes fazer 4 a 0. O Corinthians, troca daqui, troca dali e nada. O tormento só terminou com o fim do jogo. E a troca das camisas.